Oi gente! No vlog de hoje vocês vão acompanhar a minha terça-feira, vou compartilhar toda a minha rotina aqui com vocês Organizando algumas coisas de casa, cozinhando pra semana, cuidando dos meninos, fazendo coisas de trabalho, enfim, um pouco de tudo E é isso, bora! O que é isso? Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.